A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL Tsho Você não vai dar um pouco agora! A gente vai dar uma bolsa! A gente vai dar uma bolsa! Você está na bola? Ela tá ligado, tipo. Oi, es um regalo! Olha papi, queres estar aí? Oi! Me lavar agora! Eu acho que me lavar agora. Vou pegar agora! Não, não! Não, não! Antony, eu vou pegar um pouco! Eu vou pegar agora! O que é lindo? Não, não é? Que lindo! Bravo! Olha! 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 É comantico! Olha! 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 Está na sua cabeça! Ó... É! 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 Que lindo! Não estamos na casa? Que esperamos na casa? Mas não estamos na casa? Não estou aqui. Dá-me, dá-me, dá-me! Vem, dá-me! Vem, dá-me! Vem! Vem, dá-me! Diga, não lê a casa! Não, não lê a casa. Vem, dá-me, dá-me! Vem, vem! Vem, vem! Ou, пожалуйста, não me принhammer. Que Musk permissí! É! Entra como não. É, ela mas um galaba português. Ah, para frente. A outra, salgo à rádio. Tem iso, sirk? Não é para me cargar? Tem iso en Nekão? Ah, non! Tiveruma. Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha! Olha, olha! Você pode me dar uma coisa? Olha! 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 Eu não posso dizer em qualquer momento Debes estar muito atento Bailarás sempre tan contente Porque... Olha! 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 Eu não posso dizer em qualquer momento Debes estar muito atento Quandointe mudarás sempre tan contento Porque com minutes de rouge Eu não quero só um pouco Eu não quero que manda um É assim nokov 14 Eu não vi o pro mundo que se quede congelado felicito con todo mundo que se quede congelado congela felicito todo mundo que se quede congelado congelado Uh. bravo la mosca! sobre esto a ver será a ver la sorgaria Tchau!!! Tchau!!! Muito bom! Tchau! Tchau, a é do ponho! Ah, o bairro do pão. Isso. É isso aí. Olha, olha. Olha, olha. Ah, a daninha. Olha, está lá, está lá, está lá. Ah, não é? Não, não, não. Não, não, não. E que não está lá? Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Com George Barkley. Ah, é hired a faculdade. Vamos lá para que eles precisamos de um salão Um salão Tem uma lábora Um salão 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 Vamos ao jogo! Baila! Baila! Ale livioso! Baila! Uar, pole, pole! Abre! . . . . . O que é isso? Isso! Olha, sim! Olha, olha! Como vai lá em solo, é? É, 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 é.